Fala players, beleza? Aqui é DioPlayer e este é o especial do canal Os 10 personagens mais monocotus dos games A nossa décima posição é em dose dupla, meu amigo Temos dois caras que botam para quebrar no game contra 3 para Super Nintendo Estamos falando aí de Bill Reiser e Lance Bean Os caras foram até confundidos na época Até eu pensava que os caras eram nada mais nada menos que Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone Então não precisa nem falar que não faltou testosterona nesse game E esse cara aqui que bota muito para quebrar Esse cara é bem brucutu, hein, meu filho A nossa nova posição temos o senhor Duke Nu Que é o Bereza aí dos shooters em primeira pessoa Que chegou lá atrás e trouxe essa pérola para a gente Que pelo amor de Deus, esse game sai correndo que tá muito ruim Mas como o assunto aqui não é jogo bom E sim os brucutus dos games Duke Nukem merece a nossa nona posição E na nossa oitava posição temos o Monkey O protagonista parrudão aí de Enslaved Odyssey to the West Tá certo que ele é escravinho da trip, né, meu filho Mas o cara bota para quebrar arrebentando com os monstros E é claro, com os robozões do game Além do mais, o cara carrega para lá e para cá a protagonista do game E isso é mais do que suficiente dele estar na nossa oitava posição E na nossa sétima posição temos o cara aí dos braços de ferro de Mortal Kombat É isso aí, é Jax Briggs É o cara que teve a coragem de cobrir os seus braços com titânio Você teria essa coragem, meu amigo? Além do mais, quem que dá um soco no chão que faz tremer o chão inteiro? E na nossa sexta posição vamos falar aí de um cara que adora andar sem camisa O game aí que faz referência ao filme da época Conan o Bárbaro Estamos falando de Golden Axe Em específico o protagonista brocutou X-Battler O cara corte ficar andando de cuequinha para lá e para cá É um fanfarrão e também gosta de ficar bebendo aí em todos os bares de Bárbaros, meus amigos O único problema é que o cara tem tanto músculo, mas tanto músculo Que o cara acaba sendo o jogador mais lento do game E na nossa quarta posição Para quem conhece a série Batman Arkham nos games Não poderia ficar de fora, é claro, o nosso querido Morcegão Que ficou muito parrudo nos games da série e faz jus ao nome Batman Pois é, o Morcegão bota para quebrar nesse game aí Batendo em múltiplos inimigos E é claro, meu filho, nos vilões E é claro, não poderia faltar na nossa quarta posição O brocutou mais porradeiro das ruas Estamos falando do cara mais forte da série Final Fight Ele é Hagar, olha isso aí Com seu incrível suspensório verde e seu bigodão É perceptível a gente ver a tamanha força que esse tecer bate em Final Fight Além do mais, o cara tem um soco giratório E olha só, dá cada soco que dá vontade nem tá perto pra ver Chegamos aos três primeiros brocutus dos games E o nosso terceiro colocado tem que ter sempre aquele brocutu sentimental dos games Mas estamos falando de um cara que cuida de sua trupe E é claro, é um badass aí dos shooters da atual geração E também da geração passada Estamos falando de Marcus Fenix do game Gears of War O cara simplesmente carrega uma metralhadora que deve pesar muito Além do mais, ela tem uma serra elétrica É a nossa querida Lancer de Gears of War O cara ainda enfrenta monstros enormes E quando tem um tempinho dá até aquela serrada no meio dos inimigos, né Talvez esse cara seja o mais cabreiro de todos os games É, estamos falando do nosso segundo colocado Kratos the God of War O cara derrotou simplesmente os deuses do Olimpo Quebou, botou pra quebrar Matou Zeus Matou todo mundo Não sobrou ninguém pra ele matar, meu amigo Ele matou todo mundo Até o Capirota ele matou Nossa, pelo amor de Deus Esse cara é muito nervosinho E é claro, precisamos colocar ele na nossa segunda posição Pô, o cara matou Hércules, cara Hércules é forte pra danar E o nosso Brukutu de ouro é Zang FD Street Fighter Pois é, aproveitando que vai lançar Street Fighter V Nada mais, nada menos que este cara muito forte russo aí Estar na nossa primeira posição, meu amigo Olha isso, o cara dispensa comentários, né Não tem nem o porquê a gente justificar a primeira colocação dele Que não falta músculos em seu corpo E aquele pilãozinho de Street Fighter, né Aquele pilãozinho maroto que ele dá Dispensa comentários, né, meu amigo Mas antes de acabar, um aviso pra você Tá afim de jogar algum game que eu falei nessa lista pra você Até aqueles que você quer matar a saudade Então acessa, meu filho, o site da ZillionGames www.zilliongames.com.br Compre e seja um gamer feliz Eu vou ficando por aqui Fiquem em paz Felicidade sempre Falou! Fiquem em paz Fiquem em paz Fiquem em paz